e teve uma contusão no joelho, ficou fora 15 dias, teve uma recuperação muito rápida e voltou ao time entrando no segundo tempo, numa tentativa de vencer a partida ele tirou o Zé Rafael, colocou o Richard Hills fazendo a proteção da zaga e dois meias, três atacantes, depois entrou mais um atacante, o Rony o Palmeiras tentou a vitória de todo jeito até o último minuto mas como eu disse, não foi uma grande partida, apenas o Estevam teve uma chance quando estava 2x1, ele saiu cara a cara com o goleiro no passe do Rafael Veiga e acabou perdendo o gol, era a chance de matar, ampliar a vantagem ali e aí dificilmente o Palmeiras perderia o jogo, mas acontece Palmeiras então, com esse empate, assume provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro espera esse confronto contra o Botafogo, mas no Campeonato Brasileiro são 12 jogos de invencibilidade, com 7 vitórias e 5 empates é uma excelente sequência, mas ainda tem campeonato e agora tem que torcer para um trofeço do Botafogo que pega o Bragantino e depois tem clássico contra o Vasco e o Palmeiras agora inicia esse trabalho de preparação para o clássico contra o Corinthians é isso aí então Marcela, daqui a pouco a gente volta aqui do Allianz Parque passando os personagens do Palmeiras, do Fortaleza e também os dois treinadores tá certo Vini e Vinícius então, com toda prioridade os jogadores que forem passando por aí, você nos chama e a gente volta para o Allianz Parque daqui a pouquinho a gente mostra ao vivo também a entrevista do Abel e do Juan Pablo Voivoda eu começo contigo Fábio, sobre as substituições do Abel Ferreira você gosta, ele realmente assim, ele é ousado ali no segundo tempo ele vai para cima, ele vai trocando volante por meio campista e toca atacante, ele coloca o Maurício o que é que você acha? Gosta? Bota o Dudu, Rony Marcela, é porque assim, o Abel ele sabia da importância desse jogo para o Palmeiras você assumiu uma condição de liderança manter uma vantagem sobre o Botafogo mesmo o Botafogo entrando em campo contra o Bragantino e é o dever do treinador ter essa leitura do jogo e buscar o resultado então eu acho que a gente também tem que não pode tirar o mérito do Fortaleza Marcela, até porque a gente estava conversando também assistindo o jogo, porque a gente ia colocar a maneira como o Palmeiras se portou o Estevam não teve a mesma atuação talvez de jogos anteriores o Felipe Anderson também mas muito se deve pela maneira como o Fortaleza se posicionou em campo então o Fortaleza, ele tem uma questão de meio campo e ofensiva tem uma forma de jogar mas defensivamente ele olha muito para o seu adversário então a gente vê o Fortaleza em alguns jogos jogando com uma linha de quatro hoje ele opta por jogar com uma linha de três porque ele sabia que ele tinha que fechar dentro, a entrada da área então assim, o Estevam tem uma movimentação muito forte para a beirada do campo isso é a marcação, a responsabilidade do lateral e quando o Estevam ele conduz a bola para o meio que ele tem a perna esquerda como ponto forte também ele acabava batendo com um jogador de meio campo um volante ou um dos zagueiros então assim, o Palmeiras talvez não criou tanto como criou contra o Juventude mas muito também pela marcação que o Fortaleza exerceu e esse posicionamento defensivo agora com relação às modificações como o Nicolete falou o Mike não teve uma boa atuação o Palmeiras sentiu falta ali do Marcos Rocha sentiu falta do Aníbal Moreno também no meio campo o Zé Rafael que atuou no jogo de hoje mas ele fez o que era possível ele movimentou as peças de acordo com que fizesse o Palmeiras ser mais ofensivo fizesse o Palmeiras buscar o resultado de vitória mas frente a isso tinha um adversário muito bem postado muito bem treinado pelo Voivoda e que também tinha o interesse do resultado porque o Fortaleza, como a gente já falou aqui briga pela possibilidade de título Zé, o que você acha que faltou a esse Palmeiras para sair com a vitória hoje lá no Allianz Parque? Eu acho que a característica de jogo do Palmeiras o Palmeiras é muito objetivo ele é muito vertical então ele tenta finalizar o mais rápido possível pelas características dos seus jogadores e com o posicionamento do Fortaleza aí se transforma num jogo de paciência você tem que fazer essa bola rodar de um lado para o outro para desgastar o time adversário para encontrar os espaços para você poder jogar especialmente quando você tem o Veiga por dentro o Veiga não é um cara técnico como é o Maurício o Veiga é um cara de dois toques na bola lembra muito o Cabeça o nosso amigo aqui, o Alex que trabalhou conosco aqui no sentido de tocar pouco na bola ele não é um jogador que dribla ele carrega, não ele domina, toca e vai para a área finalizar ele domina, toca e se posiciona para finalizar então isso com o posicionamento do Fortaleza ele teve dificuldades e aí o Fortaleza, como o Fábio já explicou muito bem, essa foi a chance no segundo tempo mas ele errou o domínio a bola ficou para trás na hora que ele vai dominar a bola ele podia ter servido lá o Flaco Lopes né Zé, dá uma olhada mas era muito para ele Silas, era muito para ele na hora do domínio na hora do domínio ele errou ele deixou a bola passar na hora que ele domina a bola foi e aí o Palmeiras teve essa dificuldade porque o Fortaleza mesmo perdendo em alguns momentos da partida ele não se desesperou não mudou o posicionamento ele continuou jogando da mesma forma e aí optando pelos erros da equipe do Palmeiras é que nós estamos vendo assistindo os dois erros do Palmeiras esse do Mike foi um erro grotesco tanto do Vitor Reis também aqui nós temos um zagueiro que é assim o Vitor ele gira o corpo para tentar chutar com a direita quando ele tinha que cortar com a perna esquerda aí é posicionamento do corpo e o Palmeiras teve essa dificuldade com as substituições você vê que o Palmeiras ganha um pouco mais de volume porque tem o Maurício que é um cara que se aproxima ele é um jogador eu falo assim um pouco mais de futsal que ele tem a bola nos pés um pouco mais próxima é o jogador do toque curto toque longo ele tem o drible então o Palmeiras começou a ter um pouco mais de volume o Dudu é diferente do Felipe o Felipe é um Felipe é um jogador técnico mas ele não tem a característica de atacante como tem o Dudu então o Palmeiras começou a mudar um pouquinho embora o Dudu não seja mais o mesmo Dudu não consegue voltar a jogar da mesma forma que vinha jogando antes o Palmeiras teve essa dificuldade porque não é da característica do Palmeiras rodar tanto a bola especialmente quando joga em casa às vezes o Abel muda até a estratégia entrega a bola para o time adversário recua para jogar em velocidade mas isso quando tem o Rony ali na frente hoje ele optou pelo Flaco Lopes e aí não conseguiu jogar mas muito mérito também da equipe do Fortaleza nesse aspecto que soube se comportar dentro do jogo a gente costuma falar aqui que chama-se experiência isso rodagem você começa a jogar grandes jogos campeonatos importantes campeonatos internacionais grandes adversários então você começa a ganhar uma casca que quando você joga contra o Palmeiras ah, jogo contra o Palmeiras já joguei contra o River já joguei com outros times grandes Corinthians então você vai ganhando essa experiência e é o que aconteceu no jogo de hoje engraçado você está falando isso e eu estou lembrando do Fortaleza contra o Corinthians na Sul-Americana que foi um dos piores jogos os dois piores jogos que a gente lembra da temporada do Fortaleza e aí a gente pode falar é um Fortaleza que é muito focado um Fortaleza que não se desconcentra e que se desconcentrou nessas partidas aí na Sul-Americana Silas quando a gente pensa num Palmeiras que levou esses dois gols é um Palmeiras frágil defensivamente ou um Palmeiras que a gente pode colocar a individualidade hoje que foi a grande culpada por esses dois gols é que os meninos tanto o Vitor Reis como o outro menino quando joga não existe um peso em cima deles até porque eles tem feito bons jogos fizeram bons jogos contra o Grêmio onde jogaram os dois como que é o nome do outro menino zagueiro Vitor Reis e o outro que joga que está acostumado às vezes joga com ele que também é menino da base que o Abel põe para jogar não tem medo não porque mostrou que tem qualidade hoje jogou com o Gustavo Gomes a dupla ideal é o Gustavo Gomes e o Murilo ainda é a dupla ideal ali na zaga mas o Palmeiras contra o Juventude em outros jogos quando ele tem a chance de matar ele mata e hoje ele teve uma chance com o Rafael Veiga que foi um soco do João Ricardo que não era fácil porque a bola veio rápida não deu tempo dele dominar porque ia chegar um jogador do Fortaleza e o lance que você mencionou Marcelo acho que foi o Nicolete também do Estevam que ele não perde esse tipo de gol também ele sabe servir no jogo contra o Juventude ele dá uma rolada para o Veiga só para o lado e o Veiga vai e faz o gol contra o Juventude lá e hoje você falou bem ele tinha que ter definido mas no domínio a bola fica mais para o lado direito do que para a perna esquerda que é onde ele tira fez o gol de pênalti assim tirou lá no canto ele tem muita facilidade e quando isso não acontece o time todo fica esperando em qualquer momento a gente ganha o jogo em qualquer momento a gente ganha o jogo só que enfrentaram o Fortaleza o Evoda deve ter visto o jogo do Aguirre pelo Penharol contra o Corinthians que se fechou com 5 está todo mundo se fechando com 5 o Peru se fechou com 5 contra o Brasil seleção brasileira só depois que tomou os dois gols que se abriu e aí a porteira abriu como aconteceu com o Penharol também contra o Botafogo mas o Palmeiras hoje não teve a mesma eficiência nem tão pouco na frente Marcelo como você me perguntou como lá na defesa também mas você ficou com essa impressão de que o Palmeiras imaginou que poderia vencer a partida a qualquer momento você teve isso? o próprio jogador eu também não pensei o próprio jogador do Juventude quando acaba o jogo ele falou a gente no jogo passado que o Palmeiras ganha do Juventude de 5 a 3 ele fala quando acaba o jogo acho que foi o capitão não, o Palmeiras é um time muito difícil é muito dinâmico então por ter essa dinâmica às vezes os jogadores lá de trás meio campo falam não, a gente daqui a pouco o Estevam acha lá uma jogada daqui a pouco o Flaco Lopes faz um gol daqui a pouco o Veiga daqui a pouco o Felipe e hoje não aconteceu o Fortaleza se aproveitou disso e como disse muito bem o Zé não perdeu a cabeça mesmo aqui segundo aquilo que a gente viu sendo prejudicado pela arbitragem o João Schmidt uma vez quando veio participar do Bola da Vez foi logo após a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras e aí conversando eu estava falando e aí João como é que está a final foi boa e ele falou assim o time do Palmeiras você não pode errar se você erra eles matam o jogo e o Palmeiras é assim se você der a oportunidade ele faz o gol e depois é bem complicado de jogar contra o Palmeiras mas acho que o Palmeiras esses dois jogos são são cinco gols sofridos então eu acho que liga um sinal de alerta ali hoje eu acho que em cima da pergunta que você fez para o Silas hoje é uma questão individual erros individuais que propiciaram a Fortaleza a fazer os seus gols mas eu acho que pela maneira como o Abel olha e enxerga para esse Palmeiras e ele fala sobre isso o Palmeiras é o time que mais faz gols o Palmeiras é o time que menos sofre gols mas não é normal um time que sofre poucos gols e que briga pelo título brasileiro por exemplo tomar cinco gols em duas partidas o Palmeiras tem tempo para treinar tem tempo hoje para correr porque muitas vezes o treinador chega na entrevista e quando tem alguns erros defensivos coloca o tempo a gente não tem tempo para corrigir é só na base da conversa então hoje o Palmeiras tem esse tempo então assim são dez dias de preparação esse jogo são seis sete dias de preparação então eu acho que isso mexe um pouquinho com o dia a dia do Palmeiras com um time que quer ser campeão e com certeza o Palmeiras vai brigar por isso até o final eu acho que cinco gols sofridos em dois jogos eu acho que é algo que chama atenção para esse Palmeiras que é tão equilibrado apesar de no jogo do Juventude ter feito muitos gols não, fez cinco gols hoje fez dois gols é isso a questão ofensiva ela funciona claro e agora dois e por mais que a gente fale em individualidade a gente coloca um asterisco ali no lado da individualidade porque a gente pode pensar assim ah, o Vitor Reis errou mas a bola não tinha que chegar tão aguda naquele local ali para ele para ele ter de tirar de todo jeito porque poderia ir para o gol e é o que aconteceu sim, foi um lance do Reis o lateral e direito o Fortaleza é o Brits ele é um zagueiro está jogando como lateral e ele bate na bola Marcelo de propósito justamente para ela fazer a curva para ela chegar no jogador do Fortaleza que estava atrás dos dois jogadores do Palmeiras quando você e aí eu vou o Fábio está aqui o Silas está aqui também nós jogamos na Itália o Fábio na Europa você tem uma o posicionamento se a bola está do teu lado direito você tem que ficar posicionado esperando a bola para cá você ajeita o seu corpo porque se a bola vier para cá você tira com a perna esquerda tem todo um posicionamento para você justamente se essa bola vier você tem a tranquilidade de pegar e dar a bola para ele se o Vitor estivesse bem posicionado provavelmente ele iria matar a bola no peito e sair porque ele é bom jogador como ele estava mal posicionado e a bola veio forte ele tentou girar para chutar aí falta comunicação do Mike com o Vitor Reis para calma você está sozinho e depois o Mike parece que tomou susto quando ele toma a bola bate e sobra no pé e até o Everton os dois não esperam então assim tem alguns erros que aconteceram nessa jogada especificamente em questão de posicionamento do zagueiro e de comunicação mas a bola do Brits foi uma bola de propósito realmente você coloca uma curva um pouco mais longa vamos dizer assim para chegar no segundo pau no atacante onde estava ali e aí se você está bem posicionado tranquilo mata no peito e sai ele é bom jogador Vitor Reis mas liga o sinal de alerta você também acha eu acho que liga pela característica da equipe do Palmeiras o Palmeiras não está acostumado a tomar tantos gols assim não é como não está acostumado a fazer tantos gols também Palmeiras normalmente ganha de 1x0 2x1 2x1 1x0 porque é uma equipe que produz muito no erro do adversário em determinados jogos o Abel tem essa estratégia de muitas vezes faz o gol se defende fecha e não arrisca tanto mas tem que tem que prestar atenção especialmente dentro de casa o Palmeiras não toma muitos gols dentro de casa e hoje dois é muito para nós que estamos acostumados bola na trave o espaço para jogar até porque o Fortaleza deu a bola para o Palmeiras será que o Aníbal Moreno fez tanta falta assim olha pelo menos o Vinícius ele fala sobre o Aníbal mas eu acho que sim Silas eu tenho uma pergunta para fazer o Rafael Veiga você sabe quantos gols ele tem? é Rafael Veiga mas ainda bem não é uma famosa piada interna a gente não gostaria que o Lucas também errasse aquele gol porque vão falar mais dos dois dos dois gols que eles perderam do que do centésimo gol parabéns ao Veiga passa o Edmundo né cara um número muito significativo para um jogador que para mim é injustiçado ele vai para a seleção mas não botam ele para jogar olha Veiga centésimo número dos meias em 321 jogos é muito jogo hein pelo Palmeiras maior artilheiro do time no século sem gols maior artilheiro do Allianz Parque 51 gols segundo maior artilheiro na era dos pontos corridos do Brasileirão 45 mais gols de pênalti no século 36 e o 19º maior artilheiro da história do clube ele hoje ultrapassou o Edmundo com 100 gols o Edmundo tinha 99 e os gols do Rafael Veiga em 2024 11 nos primeiros 45 jogos os últimos 6 jogos ele fez 7 só para o pessoal começar mas o Rafael Veiga não está tendo uma boa temporada ele espera aí espera chegar no finalzinho da temporada para vocês verem eu voltando e aí ele voltou ele não teve quando o Scarpa vai embora né quando o Scarpa vai embora o rendimento dele cai mas depois ele foi retomando devagarinho e agora ele está de novo jogando um belo futebol pois é e como ele é importante para esse Palmeiras hein Silas sem dúvida nenhuma e é um cara frio é um cara que você vê nas entrevistas é um cara que não entra em confusão é um cara que sabe a camisa que está vestindo e o peso dela e para mim está muito bem como eu falei Marcelo é um jogador que na seleção é injustiçado já que leva bota para jogar mas dá 4 ou 5 jogos para ele como os treinadores de seleção tem dado para outros jogadores pois é e tem uma coisa Fábio em relação ao Rafael Veiga ele no começo da temporada o Abel deu várias entrevistas ele não estava rendendo e o Abel falava ele está cansado culpado de ele não estar rendendo é porque ele está cansado são muitos jogos a gente não tem tempo para absolutamente nada e o Rafael Veiga ele me parece muito tranquilo nos momentos em que ele está em baixa ele fica na dele ele continua tranquilo ele entra ele treina e agora com mais tempo a gente consegue ver o resultado ou seja o Abel estava certo o Rafael Veiga ele rende quando ele treina mais eu acho que essa pausa que o Palmeiras está tendo pela eliminação de algumas competições e focado só no brasileiro esse tempo que o jogador tem hoje do Palmeiras para jogar os 90 minutos ter um tempo de recuperação ali um, dois dias para depois retomar os treinamentos eu acho que está fazendo muito bem ao Veiga faz muito bem para muitos jogadores eu acho que tem essa questão também alguns jogadores gostam de estar em atividade sentem falta de jogos em sequência mas eu acho que é importante para um jogador como o Veiga esse tempo que se tem para recuperação para treinamento enfim e é um jogador que nessa reta final tem crescido muito Marcelo tanto na questão física a gente percebe que a movimentação dele é diferente dos jogos anteriores é um jogador que tem força hoje para armar o jogo no meio campo e chegar na área para concluir a gente viu isso principalmente no jogo contra o Juventude ele armando o jogo e chegando na área também para arrematar então eu acho que esse tempo que o Abel lógico, está no dia a dia tem a sensibilidade dos jogadores mas eu acho que ele percebeu realmente que o Veiga essa sequência de jogos que o Palmeiras estava estava fazendo mal para o Veiga e agora com esse tempo que eles têm de trabalho a gente percebe que o Veiga teve uma evolução física e isso naturalmente acaba aparecendo também uma questão técnica que ele tem tão apurada Zé você sente isso também um Veiga muito resiliente também nos momentos de baixa mas conseguindo recuperar quando ele tem tempo para treinar? eu acho que aí passa muito pelo erro eu acho que no Abel o Abel quando ele dá essa entrevista falando que o Veiga estava cansado jogando o Abel bate no peito assume a responsabilidade dizendo que era culpa do Abel culpa do Abel porque ele não confiava no Rômulo o Rômulo foi contratado justamente para fazer esse posicionamento do Rafael Veiga então como ele não tinha acho que a confiança ou o Rômulo não sei o que acontece a gente não sabe o que acontece no dia a dia mas segundo algumas informações o Rômulo é um cara que vinha treinando bem era um dos melhores do treinamento isso segundo informações que nos passavam e o Abel não colocou e não tinha outro jogador pode ver que quando chega o Maurício o Rafael Veiga vai para o banco o Rafael Veiga fica no banco uns dois ou três jogos o Maurício se lesiona e eu tenho até minhas dúvidas eu acho que se o Maurício não tivesse se lesionado o Rafael Veiga estaria no banco até agora seria uma opção para o segundo tempo porque quando o Maurício assume a questão da condição de titular o time do Palmeiras cresce muito de qualidade muda um pouco a sua forma de jogar inclusive é um time que se torna mais técnico para administrar para administração da bola encaixe com o Felipe e aí o Maurício se machuca e o Veiga volta a jogar e nesse período ele treinou bem ele é um cara é muito inteligente o jogador que joga com dois toques três toques na bola ele precisa ser acima da média senão ele não consegue jogar senão demonstra algumas deficiências que ele tem mas o caso do Veiga é o contrário ele joga com uma simplicidade dois, três toques ele entende o que ele precisa fazer onde ele pode ele toca e já se movimenta já se projeta já entende os espaços e ele é importante nisso para o Palmeiras só que ele mudou também o posicionamento a forma de jogar antes ele jogava do lado direito mais do lado direito ele dava uma saídinha do lado direito para justamente o Zé Rafael se projetar nos espaços vazios com o Aníbal Moreno e com o Richard Rios esse espaço é muito ocupado pelo Richard porque o Richard vem então ele mudou um pouquinho de posicionamento muito pelo lado esquerdo você vê a jogada do pênalti ele que começa ele pegou praticamente em cima da linha lateral então por quê? porque lá no meio ele não estava conseguindo espaço e aí é uma questão de inteligência que é o que eu sempre falo o treinador te dá um posicionamento mas não quer dizer que você tem que ficar em cima desse posicionamento exatamente ali senão às vezes você não consegue pegar na bola então o jogador inteligente o Almada não estava pegando na bola contra o Penharol no primeiro tempo o Botafogo e o Penharol só que o jogador volante do Penharol vai para fazer linha de 5 o Almada sai e começa a pegar no jogo aí o Botafogo devagarzinho começa a crescer é o que eu falo sempre sobre o jogador inteligente sim o jogador inteligente ele consegue fazer a leitura de jogo saber exatamente onde eu posso pegar a bola onde eu posso ser decisivo para a minha equipe onde eu posso ser às vezes só um desafogo para o meio campista para eu trocar a bola e a gente movimentar o time adversário esse é o Veiga tá certo olha